Eu trabalho diretamente com dados já desde 2009. Foram anos de muitas mudanças. Eu acho até que talvez esse um pouco diferente dos outros que vocês já tiveram. Porque eu acho que aqui nesses dados, eu acho que o mais importante é menos como manipular eles. Eu acho que a manipulação deles ela é mais simples, uma estatística mais simples. Eu acho que o difícil é saber o que pedir e entender o que você recebeu. Então, eu vou focar um pouco mais nisso e aí se vocês acharem necessidade, a gente conversa mais sobre o processo de solicitação e de manipulação dos dados mesmo. Mas eu tentei focar na compreensão em quais são dados que a gente tem que pode obter. Então, muito rapidamente eu vou falar sobre o cenário do Bensinho e Subscrição, né? Ficamos muitas mudanças entre redes e a live foi muito importante para a gente minimamente acompanhar o que estava acontecendo, né? Então, de 2003 a 2012 a gente teve basicamente uma regra, né? Que foi a 10 de 1.0, que é só que o funcionamento. Ela foi alterada em algumas ocasiões, tinham várias questões pendentes de regulamentação, mas ela ficou em grande parte vigorando em poucas alterações até 2019. A partir de 2019, já no dia 15 de janeiro, veio o primeiro decreto alterando as normas, chamando uma série de alterações no ED, e desde então foram mais, foram quase 40, na verdade, já foram ativos alterando o ED. Foram, acho que, 19 decretos, 17 portarias, que em algumas instituições normativas, alguns projetos de lei, vários desses revogam trechos de decretos anteriores também. Então, a gente não tem um caos muito grande de regra, assim, né? Em alguns momentos, a própria polícia não sabia exatamente o que tinha que fazer. Então, só passando rapidamente por essa história, porque eu acho que aprender a trabalhar com esses dados e entender sobre o que eles se referem foi bem importante, assim, nesse último dano, que a gente acompanhava o impacto de todas essas alterações. Então, a gente teve a facilitação do acesso a grandes quantidades de armas e induções, os principais, a principal categoria beneficiada por essas mudanças foram os CAFs, os caçadores, atiradores, esportivos e ensinadores, que tiveram ampliações muito grandes, assim, tanto do número de armas que expõem o processo, emulsões, mas também de quais armas, né? Então, a gente teve a alteração no número de joules, que é a potência da munição na série do campo, que mudou quais armas eram consideradas restritas, permitidas, e do número meio. quando a gente tinha uma regulação antes, que dos atiradores esportivos, você tinha três níveis dependendo do nível do atirador, né? Já que as competições tinham participado, etc. E aí, o nível mais profissional tinha acesso a 16 armas e 12 quilos de fogo, por exemplo. E aí, isso muda para todo atirador ter acesso a 60 armas e até, no inteiro, nesse limite, 180 mil munições e 20 quilos de fogo. e foi uma ampliação muito grande que se aplica também às categorias de caçador e colecionador. Então, a gente olhou muito para esse grupo nos últimos anos porque foi uma que a gente viu, na verdade, a explosão do acesso. Tem a mudança, como eu falei, de quais armas podem ser permitidas até a liminar do ministro do Paquio que foi referendado agora em setembro. Era possível comprar dois tipos de fuzil, a moda, plataforma 556, plataforma 762, que são os modelos mais conhecidos talvez sejam a AK-37 e o AR-15. Isso só foi sustento agora, mas durante o começo teve essa categoria podia ter acesso a essas armas em grande volume também. E vou aproveitar aqui para falar inclusive de um primeiro, uma primeira questão dos dados que é difícil para a gente interpretar. Então, quando a gente pede esse dado para o exército, por exemplo, categoria, tipo de arma, eles modam pistola, revólver, e a categoria que compõe inclusive, ela é carabila e fuzil. Carabila e fuzil são armas longas, ok, mas tem armas muito diferentes ali dentro. Então, aqui tem uma primeira dificuldade, que vem uma agregação entre carabila e fuzil, que não dá exatamente a dimensão da potência da arma. A carabila pode ser 22, que é uma arma que sempre pode ser adquirida, ou pode ser, como eu falei, um fuzil 5.7.62. E aí, enfim, essa diferença só vai poder ser feita se você vir aqui na solicitação informações adicionais como o calibre da arma, o calibre e o modelo da arma, por exemplo. Aí sim, você vai conseguir diferenciar cada vez por si. Então, passando rapidamente pela opinião pública, acho que tem muito a ver esse dado com o porquê esse tema despertou tanto interesse no último ano, porque foi talvez a frente na qual o governo mais atuou, mas não é uma frente que compre respaldo na opinião pública. E aí, acho que tem os principais desafios aqui, quando a gente tentou acompanhar tudo o que estava acontecendo, como eu falei, o caos normativo dessas quase 40 alterações, às vezes, modificando a outra, e não estou nem entrando aqui na questão das liminares do STF, porque os recursos que estenderam três secretos, então, para além do que foi alterado, assim, vai ter tudo que foi alterado via Supremo Tribunal Federal. E aí, a solicitação incorreta de dados, que é onde eu queria mais conversar aqui hoje. Aconteceu muito nos últimos tempos, e eu acho isso um ótimo sinal da lei de acesso à informação, das pessoas que, conta própria, entrarem lá no Fala BR e pedirem dados sobre armas de fogo. E aí, várias vezes, quando as pessoas vinham conversar com a gente, traziam o número, a gente não conseguia entender a que a resposta se referia, porque o pedido tinha sido feito numa tecnologia que não permitia que a gente identificasse qual dado tinha sido devolvido. Então, sei lá, às vezes, eu comparava os meus próprios dados e aí eu conseguia, enfim, pedidos por mim estão disponíveis para todo mundo na plataforma, mas, às vezes, comparando, eu conseguia entender o que era que tinha sido enviado e tal, mas, às vezes, não. E tem um espaço aqui importante porque, às vezes, a gente percebe que jornalistas funcionam em dados mais comemorizados do que a gente pedindo via a UBS, ou a sociedade se pedindo, etc. Então, acho que jornalistas fazendo acesso diretamente através de dados é um espaço gigantesco também para a gente conhecer melhor esse universo dessas armas. E aí, vou começar a explicar diretamente sobre dois sistemas porque aqui tem a primeira grande questão, qual informação é preciso pedir para o Exército e qual informação é preciso pedir para a Polícia Federal. Então, a gente tem, como está colocado, dois sistemas de controle, o SINARM, que é o Sistema Nacional de Águas, que é controlado pela Polícia Federal, e o SIGMA, que é o sistema de gerenteamento que é controlado pelo comando do Exército. E eles vão acompanhar coisas diferentes. Então, o que o SINARM acompanha? Armas de cidadãos comuns, caçadores de subsistência, servidores públicos que têm acesso pela prerrogativa da função, órgãos públicos, inclusive órgãos públicos de desigualdade pública, empresas nessas três categorias são segurança orgânica, segurança privada e comercial. Corte de arma também para dividido em quatro categorias, defesa pessoal, posto funcional, caçador de subsistência e segurança de dignidade. Esse corte de arma que a gente está falando aqui é o corte de arma previsto no Estatuto de Desarmamento. Ele tem abrangência nacional, ele é defendido pela Polícia Federal, você tem que comprovar a expectativa necessidade daquele corte, ou está ali uma das categorias que têm acesso, mas é que vai ser um corte funcional da supermercado pessoal. Então, eu não estou falando aqui do corte de trânsito que a gente falou muito, está aqui nos últimos tempos. Isso aqui é o corte adquirido via Polícia Federal de forma prevista em lei. E o SIGMA, que é o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, ele é controlado pelo formato do Exército através do Departamento de Socializações de Produtos Controlados e ele controla as armas de caçadores, atiradores e impressionadores, armas membros das Forças Armadas, armas pessoais de policiais militares, bombeiros e membros do Exército, produtos controlados em geral. Então, produtos controlados aqui, arma um produto controlado, ok, mas existe uma regulação que se chama R-105 que também foi alterada algumas vezes, que o R-105 em lista quais são todos os produtos que são controlados pelo Exército. O que isso significa? Sempre que você encontra um daqueles produtos você tem que notificar o Exército dependendo do corpo de autorização de compra. Então, aqui a gente inclui, por exemplo, máquina de recado de missão que em algum momento saiu dos decretos, foi suspenso por liminar e que continua sendo controlado. pólvora, projetil, algumas monetas, não todas, silenciador, tudo isso está presente no R-105, são produtos controlados e essas informações são registradas também no CIP. E munições que são um sistema paralelo, que é o Cicloven, que é o sistema de munições, então pedidos de munição tem que registrar que você quer que a informação retirada do CIP. Eu não estendi muito aqui nas munições, mas acho que tem aqui um esclarecimento importante. As informações sobre munições também são divididas por algumas categorias, mas tem ali uma sobreposição que o Exército tem dificuldade de informar para a gente a separação. Você tem uma categoria, você pede por categoria, tem uma que chama varejo e tem uma que é CAC. E aí, eu já fiz essa pergunta, eles dizem que pode sim ter sobreposição entre as categorias varejo e CAC, mas a gente não consegue identificar essa sobreposição. Então, se vocês forem trabalhar com dados de munição entre essas duas categorias, é importante ter isso em mente, talvez de maiores esclarecimentos, enfim, mas reduções são informações que têm que ser pedidas por bem. Com o Cicloven. Naquele ano anterior, também tinham caçadores, né? Ah, boa. E o outro caçador também tem o CAC. Basicamente, eles, sim, me parece que os de vida e o cara precisa caçar para comer. É isso? É, boa pergunta. É um ponto importante. Sim, é diferente aqui. O caçador de subsistência, que é o cara que vive da caça de subsistência ali, ele tem que registrar esse porte de arma com a Polícia Federal. existe uma categoria lá para ele. O caçador que está no Sigma é o que faz o manejo do javalino. Então, acho que vale esse parênteses aqui. A caça proibida no Brasil à exceção de um dos fesses, que é o famoso java-porco, que é considerado um dos fesses vazores. Tecnicamente, todo mundo que é caçador registrado aqui no Sigma, caça, única e exclusivamente, java-porco, faz manejo java-porco. Existem regras para isso. Também juntou o Ibama e o ICMB, o que fazem outro controle dessas populações, mas é diferente, sim. O caçador que está aqui, ele tem que provar que aquela atividade é de subsistência, e o caçador que está no Sigma é o que faz manejo de java-porco. E esse caçador precisa comprovar que ele exige e que precisa dessa arma para o controle da população de java-porco, ou não? Tem várias regras relacionadas, mas para você apostilar a sua atividade de caça, e eu vou falar uma informação aqui que eu sugiro que todo mundo cheque porque como eu falei, essa regra foi alterada muitas vezes, mas se eu não me engano, nessa frente, o que ele precisa comprovar é que ele está registrado em um clube de caça. Então, quando você olha clube de tiro, aliás, tinha até que estar nessa lista porque pelo Sigma também é acompanhada de lojas de armas e entidades de tiro, as entidades elas são de tiro e ou caça. Para você colocar a sua atividade de caçador, você é obrigado a dizer, a mostrar a sua associação a um clube de caça, não basta ficar atorçado a um clube de tiro. Para você tirar a sua licença de atirador esportivo, você tem que estar vinculado a um clube de tiro. Você tem que mostrar lá a sua associação a um clube de tiro e você tem que fazer se não me engano, oito treinamentos por ano. No mínimo. Caça, você tem que estar associado a um clube de caça. Eu não sei se tem uma forma de você não ter associação a um clube caso você tenha uma fazenda que tem presença de jantaria e aí você faz o ICM. Eu não tenho certeza se tem como não estar associado a um clube. a princípio a regra é essa. Para você adicionar no seu certificado de registro a licença de caça você tem que estar associado a um clube de caça e não te dar de caça. Se não me engano era o Fulberto Jefferson era um caçador. Eu não sei quem era CAC eu não sei qual era quais licenças eles tinham. Esse inclusive é um ponto importante de interpretação de dados que a gente vai passar. A pessoa que é CAC ela pode ter uma, duas ou umas três atividades a postular. Então o cara pode ir só atirador só policiador só caçador ou qualquer combinação das três inclusive as três. Então o Fulberto Jefferson ele tinha uma licença de CAC eu acho mas eu não sei de qual categoria ou de quais categorias. Basicamente isso vai alterar o número de armas que ele pode ter e no caso do colecionamento o tipo de arma também. E aí a arma de colecionamento não pode estar ativa o de colecionamento tem que estar inativa. Tem como a gente descobrir quais categorias uma pessoa? Não porque e nesse ponto tem um monte de gente que deu outra de aula de aqui para me corrigir. Mas assim a não ser que faça uma solicitação como foi no caso do Roberto Jefferson do exército que apareceu uma questão específica isso entra num nível que sai da que entra na personificação do dado. Então esse tipo de informação se eu pedir por exemplo se não está lá fulano de tal está em quais categorias. Eles não vão responder com base no fato de que isso é informação pessoal sobre alguém é uma mentalidade. Pode ser quantas armas se a pessoa tem em casa mais ou menos. Também não. Se você souber o tipo de associação. Ah sim você pode saber o limite você não vai saber essa é uma dificuldade por exemplo também. Então a gente tem um universo hoje de pessoas que são CAQ que é um dado específico que não é a soma de caçadores atiradores e colecionadores. A gente tem um universo de pessoas que são CAQ e a gente tem um universo de armas registradas por CAQs. A média entre eles não é alta a média de armas por pessoas por pessoas. Isso sugere que tem muita gente que é CAQ e tem uma arma talvez duas mas também sugere é muito provável que tenha algumas pessoas com arsenais grandes. Essa é uma informação que seria interessante obter por exemplo dentro de de range se a gente tiver então sei lá x pessoas tem mais de 20 armas claro a gente não vai dar o nome nem o interesse de ninguém é até que o pessoal não risco para quem tem 20 armas em casa mas se a gente tivesse acesso por exemplo a essas ordens de grandeza a média diz pouco na verdade supondo que tem muita gente que tem uma arma e pelo crescimento dos CAQ nesse governo tudo sugere um movimento de pessoas que fizeram o registro para ter uma arma em casa por considerarem um instrumento de defesa e não quererem praticar um esporte o crescimento nesse período sugere isso mas a gente só teria como afirmar por exemplo se a gente tivesse esse para ter uma ideia de como será essa distribuição e até pras fiscalizações são importantes logicamente é mais importante pras fiscalizar o cara que tem 20 armas para o cara que tem 1 se a gente faça difícil que não dá para fiscalizar todo ano 700 mil pessoas pelo menos que está aqui vorem junto mas a gente não sabe eles certamente sabem tem muita coisa que a gente não sabe eu estou dividindo aqui um pouco também vou dividir também um pouco das principais das principais coisas que a gente não conhece né bom então aquilo que é controla cada sistema e aí quais são as principais informações que podem ser aconselhadas as mais frequentes as buscadas com mais frequência e as que dão um resumo maior digamos assim do cenário armas de pessoas físicas pessoas físicas que tem armas armas novas registradas e lojas de armas e entidades de tiro mas além disso toda arma em um lugar legal no Brasil é controlada por esses dois sistemas né a exceção feita que é usar cenário de polícia militares no estado que aí está controlado no estado mas fora isso está tudo aqui então essas quatro informações são as mais buscadas mas tem um universo de informações que não está nem isso aqui não é nem exaustivo assim essas mais frequentes né então armas importadas todos os produtos controlados dados agregados de categoria que eu falei né pessoa pode ficar mais uma categoria requerimento concessão de posse e corte então é possível observar também como isso permite observar também essa dinâmica né quantas pessoas estão solicitando quantas concessões eles estão de fato emitindo número de fiscalização do exército armas destruídas que são as armas encaminhadas pelas polícias nos estados que foram atendidas fogo furto extravio de arma de fogo um dado que a PEC controla registros inativos e aqui é um dado super importante que permite a gente defender as armas que saem também de circulação né acho que uma grande acho que um grande desafio hoje é explicar para as pessoas que a legalidade da arma muitas vezes é transitória então a arma é legal hoje mas se amanhã esse registro não é renovado e não existe uma buscativa por essa arma esse registro essa arma inativa né é uma arma que está ilegal e ela está saindo um pouco do controle e registro inativo um dado que pode ser obtido nos dois sistemas e a arma destrutiva e modelo que é o que eu falei antes né então você recebe ali o outro tipo de arma que junta carabina e fuzil ela acaba te dizendo um pouco sobre a potência dessa arma se você tem modelo e calibre é outra história isso é um modelo que por exemplo não resolve porque você tem armas que o mesmo modelo pode ser encontrado em vários calibres diferentes então isso já aconteceu por exemplo o jornalista também montava uma base super rica que tinha obtido pelo exército mas eu acho que era isso eu acho que tinha modelo mas não tinha calibre e aí a gente conseguia tirar umas das conclusões a gente precisa tirar licença se eu tenho uma arma vou tirar licença normalmente a licença da arma em si 10 anos de validade era 3 até 2019 e aí a cada 10 anos você precisa tirar uma eu preciso pagar essa licença sem custo tanto pra você tirar a primeira licença quanto a renovação e aí você tem que renovar tanto a sua autorização com o CAC quanto a autorização das armas tudo isso tem que ser renovado em períodos diferentes agora tá tudo em 10 anos eu acho que tá tudo em 10 anos mas ela também é o mesmo esquema tanto o seu registro que você tem que pagar mesma coisa você tem o registro da pessoa e você tem o registro da arma tudo tem um custo pra você tirar o registro e tem um custo de renovação e tudo precisa ser renovado no caso do registro pra pessoa tanto na Polícia Federal quanto no Exército quando você renova você tem que refazer os exames de artidão o teste psicológico enfim reapresentar as certidões todas enfim então a renovação você tem que passar de novo por tudo isso e da arma então a gente chega aqui no primeiro grande sistema né porque a gente vê que as armas no Brasil as armas legais estão divididas entre dois sistemas a interação entre esses dois sistemas está prevista desde a 10.826 e essa interação nunca foi na verdade levada a cabo então a gente tem informações divididas em dois sistemas e aí o primeiro grande desafio pra tentar olhar essas armas como um todo é a agregação dos dados então a Polícia Federal vai sempre enviar os dados por unidade federativa mas o Exército faz uma divisão através das regiões militares que é essa que vocês estão vendo que ela já seria difícil o suficiente se ela só juntasse estados que estão em regiões diferentes por exemplo mas ela ainda tem o caso aqui de Minas Gerais que tiram o Triângulo Mineiro a quarta região militar é Minas Gerais que é sete o Triângulo Mineiro e aí lá na décima primeira entra o Triângulo Mineiro é claro que o Exército tem motivos territoriais pra ter as regiões militares distribuídas dessa forma mas pra concessão de dados isso é um problema grave até porque pra você registrar o marmo você tem que registrar o endereço do aceito eles alegam que não é possível extrair a internação por UF a gente já fez esse vídeo várias vezes e eles alegam que só conseguem extrair informação por região militar então assim obviamente não vou falar que não era pra Exército em região militar mas pra concessão de dados se tratando de informação que a gente tem que fornecer o local de acervo o endereço completo é no mínimo uma fragilidade muito grande de sistema não conseguir extrair o dado por UF tecnicamente deveria dar pra externação mas então esse é o primeiro grande problema de compatibilização a gente então você consegue fazer agregações de forma mais fácil né então se você pega o que está registrado na pele que soma Rio de Janeiro de Piracção você consegue juntar com a primeira RM e ali tem o número de árvores de estradão por exemplo São Paulo está sozinho em Rio de Janeiro também você consegue isolar a região sul você consegue calcular você tem publicando isso uma terceira e para mais se tratando na quinta então tem algumas algumas funções do sistema né que você consegue fazer com mais facilidade olhando o número e outras que são bem mais complexas e aí como cenário geral se a gente quiser olhar pra tudo sem fazer muita movimentação de número eu vou falar de que movimentação é possível mais à frente a gente acaba ficando restrito a um dado nacionalizado porque você quer importar algum sistema um do tal ou um do outro e você tem um valor um número de armas enfim é em séries ao Brasil então o próximo problema que é o número de pessoas que tem arma pessoas físicas é a o exército informa esse número mas a polícia federal não a polícia federal informa o número de armas que cidadãos tem mas não informa o número de pessoas o exército informa eles informam pra mim só a partir de junho de 2020 eu nunca tinha recebido esse dado antes o número de pessoas que tem armas então quando a gente fala de cidadãos armados a gente acaba sendo obrigado a deixar claro registração do número de capes porque é o número que a gente recebe como cidadão e mesmo se o CPS informasse é importante saber que poderia haver sim e haveria duplicação porque tem muita gente com arma registrada nos dois sistemas então de novo entra na questão da junção dos dois sistemas que nunca aconteceram terceira questão terceira acho que enfim é um problema também mas é algo para ficar atento o que eu estou chamando aqui de dado ativo e dado retroativo os dados ativos eles mudam diariamente então é tudo que se refere ao momento ali da extração do dado foi citado dessa forma no momento da extração do dado acervo número de pessoas todas as questões que vão variar diariamente todo dia você tem registro vencendo e registro sendo emitido pessoas com registro vencendo e pessoas adicionando registro de carto esses pedidos eles necessariamente tem que ser pedidos específicos de lei acessos de informação você não tem essa informação disponível e o site ou o celular não a polícia federal em algum momento desse ano chegou a criar uma página de dados abertos que caia algumas informações mas essa página nunca funcionou muito bem a maior parte dos links está restrito então se eu é que a gente é uma página de dados abertos eu acho que eles não alteraram a autorização não sei se não quer acessar então sim tinha pedido de lá e fala BR a facilidade é essa e como são sistemas nacionalizados você precisa fazer sete pedidos para esses dados que está no sol mas precisa ser feito não está disponível algumas informações de orçamento sim mas essa informação sobre armas pessoas noções e tal você falou que eu tenho o seu dado que eles vão ter como informar o dado retorativo mas eu queria uma maneira de automatizar esses pedidos para você poder fazer esse registro e ter esse registro histórico vou te falar como eu fiz acho que até se fala um pouco mais à frente mas a gente adianta esses dados o que pode reproagir basicamente é um número que não vai variar por exemplo número de novas armas registradas é um número de novas armas que foram registradas naquele ano e esse dado você consegue pedir série histórica munição você consegue pedir série histórica tudo que não é um dado como eu falei que vai variar dia a dia dá para pedir série histórica desses que eles sempre informam que é no momento da extração do dado quais são duas formas de construir série histórica uma é começando a fazer o pedido você vai construindo mas a forma de retroagir é a base da live então até coloquei aqui no final existe um site onde todo pedido de acesso a informação fica registrado e as respostas são disponíveis então eu fiz isso com muito dado tem vários dados que eu tenho séries históricas mais longas porque eu fui no repositório da LAI e eu busquei lá até encontrar algo que liga você tem que ter um cuidado muito especial com isso de ler o texto do pedido para garantir que você está pegando exatamente o que você está procurando mas principalmente para esses dados que são mais simples de certa maneira registrativos que é um dado muito pedido o repositório é a forma de fazer de construção histórica para cá porque se não é isso eu sempre te informo que você pede essa história e a gente informa um dado que só pode ser retirado no momento da extração então quando eu peço esses dados por exemplo eu já coloco logo o momento da extração e peço para indicar o momento da extração então no mínimo eu tenho a data exata daquele pedido específico e o resto retroage é isso munições compradas armas registradas registro concedido tudo que é um número que não é variável foi registrou registrou isso sim vocês conseguem pedir isso é histórico e aí compartilha ações possíveis com dado nacionalizado levando daquela divisão por RM armas nas mãos de pessoas físicas e armas armas novas registradas e aí eu vou fazer uma pausa aqui para falar o que são essas armas de armas de pessoas físicas e aí eu coloquei como o Igarapé faz porque é a nossa escolha metodológica existem outras escolhas metodológicas legítimas eu vou explicar qual é a nossa e porquê quando a gente se refere a armas de armas de pessoas físicas ou cidadãos o que a gente está somando CACs do que vem do exército e do que vem da Polícia Federal a gente está somando três categorias servidor público cidadão é como eles chamam essa categoria e passador de subsistência então essa é a agregação que a gente faz essas três categorias na PF mais CAC no SINAR a gente agrega para contabilizar essas armas de pessoas físicas outras organizações vão adicionar por exemplo o número que pode ser obtido pelo SIGMA que são as armas pessoais de membros das forças armadas e das polícias e etc são armas pessoais acho que é uma agregação legítima também eu prefiro não incluir a gente prefere manter isso apenas com a população civil porque o acesso a arma ou membros das forças de segurança entra em outra discussão na minha opinião são pessoas de fato mais expostas são pessoas que acho que faz sentido que tenham o direito de ter armas que não precisam deixar não ser isso embora e elas são pessoas muito fortes então a gente não adiciona mas são armas pessoais dessas dessas categorias então é uma agregação legítima também eu só coloquei esse vídeo trainer aqui porque não é o que a gente faz o que a gente faz quando a gente está falando de armas de pessoas de pessoas de cidadão é ficar com um sistema cidadão cansador de existência e servidor público novo e armas novas também é um dado que a gente consegue ter nos dois sistemas pessoas por exemplo com armas é um dado que a Polícia Federal como eu falei não é impresso sobre a regularização que eu falei recursos estatísticos para tornar essa limitação o que a gente fez em um estudo que chama Amazônia no Alto que a gente calculou o aumento do número de armas na Amazônia Legal pela região militar pela região militar não era possível fazer tá dividido aí eu não consigo somar a região militar e chegar à Amazônia Legal o que a gente fez para fazer esse estudo foi ponderar o número de armas das regiões militares que eram divididas ou seja que tinham estados na Amazônia Legal e fora pela população então o que a gente fez por exemplo na décima primeira que a gente precisava isolar o Triângulo Mineiro a gente pegou a população de todos os municípios do Triângulo Mineiro do IBGE e aí a gente ponderou pelo número de armas na décima primeira para excluir essas armas então dá para fazer ponderando pela população mas a premissa é de que as armas são distribuídas igualmente dentro de si e a gente colocou esse disclaimer bem grande lá na nossa meteorológica porque a gente não sabe nem para ser melhor que isso então a gente não sabe realmente a distribuição dessas armas de fato pressupõe isso uma distribuição igualitária pelo território mas muito provavelmente não é mas é isso é a única melhor forma possível a gente inclusive testou essa ponderação também pelas armas da polícia federal e o resultado era bem semelhante o que deixou a gente seguro do percentual que a gente estava usando ali também foi um pouco prova real ali mas é isso é um produto estatístico que a gente usou nesse estudo específico mas sem grandes limitações pelo tipo que ela contou a gente não sabe se a distribuição é igualitária pelo território então requer um disclaimer grande de metodologia então aqui bem rapidamente já falei quais são as informações mais frequentes aqui é uma questão de nomenclatura como solicitar então arma de pessoa física e de novo falei antes da agregação no exército pedindo para o SIGMA arma em acervo de caçador atirador e personador arma em acervo é a nomenclatura para pedir as armas de qualquer categoria na PF é registrativo registrativo já tinha estado mas é registrativo de arma de fogo então se vocês usarem a mesma nomenclatura nos dois sistemas grande chance de não ficar muito claro que voltou assim para o exército a gente pede arma em acervo para PF registrativo de arma de fogo e aí por categoria vão vir aquelas categorias que eu listei lá pessoas físicas que são pessoas físicas com armas como eu falei a gente usa o número de carros sempre falando obviamente que a gente está restrito aos registros de carros no exército armas novas aí é armas novas junto dos sistemas e loja de armas entidades de tiro a gente dá uma redação de entidades de tiro esportivo clubes estantes e atentes com registro ativo a gente inclui o clubes estantes de astuto porque existe uma existe nos decretos uma previsão que honestamente eu entendo um pouco como funciona que é de estante privado então você pode apostilar um estante na sua na sua propriedade então coloco assim vem um universo de lugares onde as pessoas podem atirar mas imagino que o curso disso seja por ir registrado com dúvida aquele armas em acervo do presenso mais em cima aí pega também as que estiverem vencidas ou vai pegar só as com registro vai pegar só ativa quando quiser ou inativa você tem que pedir especificamente armas em acervo com registro inativo você tem que pedir só arma em acervo e vai te dar o tempo em registro ativo e aqui eu coloquei só alguns exemplos de como a gente trabalhou esses números nos últimos anos né então como eu falei o número de pessoas físicas que são CAC é um número que a gente no Igarapé só começou a receber em junho em 2020 então a gente a gente não retroage esse número uma curiosidade é que quando a gente compara o número de pessoas físicas com o número de atiradores esportivos a gente vê que esses números são muito semelhantes então quase todo mundo que é CAC tem a atividade de atirador esportivo apostilada então eu particularmente nunca fiz mas eu acho inclusive que daria para fazer de novo com os grandes espreios metodológicos usar o número de atirador esportivo para trás se vocês não tiverem esse dado como proxy porque os anos que a gente tem mostram uma semelhança muito grande entre atirador número de pessoas físicas e número de pessoas que tem a atividade de atirador apostilado no CAC como é justificativa para tentar nos pedidos que eu fiz eles simplesmente enviavam os CRs ativos por atividade e informavam que não podia duplicar em algum momento que não podia somar ou seja que a soma teria duplicação a partir de junho eles passaram a enviar isso está até nas minhas boas práticas aqui no final alterem o mínimo possível o texto dos pedidos porque é uma forma até você resguardar se tiver algum erro de envio mas é um dado que eu pedia antes mas a gente começou a receber a partir de junho de 2020 o fórum por exemplo traz esse número para trás eu não sei dizer ele só começou a publicar o fórum o anuário acho que ele só começou a publicar dados sobre o CAC mais recentemente eu não lembro exatamente quando foi mas na série histórica a série histórica do Atlas vai mais atrás do que a do Igarapé esse número de pessoas físicas mas a gente está falando de dados obtidos pela live então vai enviar esse é um dado que eles não chegavam não chegavam a oferecer uma negativa então com relação a questão do porcheio liberdade ou mérito era só um dado não enviado o número de pessoas físicas era só um dado não enviado e aí a partir de junho começou a ser enviado eu não sei se teve também alguma mudança de sistema eu não sei acho que essa é uma coisa que a gente conhece pouco também existem servidores responsáveis por responder live então às vezes tem uma questão simples ali de um servidor com melhor treinamento com pior treinamento no sistema eu estou aqui trocando ideia com vocês eu não sei dizer se foi esse caso mas fato é que a gente pedia esse dado desde 2019 esse dado começou a chegar em 2020 se não me engano teve uma história dessa relação no globo que era aquela planilha oporosa tinha uma planilha ridícula que o exército falou que tinha três árvores iguais só que em negaturas diferentes a gente a gente já trabalhou com essa base em parceria com o globo e era uma base bem complexa de trabalhar assim porque todas as vezes que jornalistas obtiveram esse tipo de base de dados fica muito claro que são campos abertos então no campo aberto você tem a distração você tem a escolha de quem insere a informação então essa base do globo foi até uma reportagem que saiu tinha um erro que o local de produção aparecia tinha algumas armas que apareciam como terra adélia que é um microterritório pacífico enfim e aí eles admitiram que era uma hipodissecção o ponto é que quase tudo aparentemente é campo aberto e aí você abre espaço para um monte de maiúscula assim no mínimo maiúscula é uma coisa que vai depender sem falar em erro de digitação em sei lá em série antes de terminar de escrever em série de negócios assim eu nunca vi um sistema funcionando para ver assim tudo que eu estou dividindo com vocês foi através de de conhecer a legislação desses últimos anos e muita tentativa e erro de lá e também assim então essa essa base eu sei qual você está falando e era isso assim difícil de padronizar isso então aqui estão só como eu falei né alguns exemplos esses totais aqui foram os que eu falei que a gente adiciona para chegar no número de número nacionalizado de armas de cidadãos né armas de pessoas físicas e aí eu trouxe alguns exemplos de problemas assim né que leva para mais uma das lições que eu coloquei lá no final assim não adianta só repetir o texto e receber o dado assim tem que analisar criticamente o que recebeu sabe não dá para receber e assumir o que está certo assim então esse é um exemplo em abril desse ano a gente recebeu uma resposta da polícia federal que tinha nos registros ativos né que são o número de armas que as pessoas têm que nos registros ativos tinham caído 150 mil armas basicamente de novembro para abrir mas eles enviaram o número de armas novas registradas por cidadãos que é uma daquelas três categorias de 1 milhão e 300 mil armas completamente fora do padrão dos anos anteriores e completamente fora do padrão da outra resposta que também já parecia errada esse é um dado que a gente nunca usou logicamente é um dado muito claramente é muito vagrantemente errado então tem que analisar criticamente o cheiro e sempre pedidos com a mesma redação eu já recebi uma estranha assim que eu não lembro de verdade de cá que ele era muito estranho com os outros eu fui lá no dono também e nesse caso eu pedi um esclarecimento e eles disseram que não tinham identificado e aí o pedido seguinte como vocês podem ver que foi em junho ele veio com um padrão de variação que eu achei coerente assim novembro 810 mil e junho 891 achei coerente tem uma desaceleração mas tem uma desaceleração que pode ter a ver por exemplo com as pessoas migrando para o CAC porque ficou uma legislação muito mais facilitada até para você circular a arma por causa do corte de trânsito é muito mais fácil com o registro de CAC do que com o registro através da Polícia Federal o registro da arma na Polícia Federal faz sentido para o cidadão se você quiser pedir porte mas o porte federal ele segue muito restrito a gente tem pouco porte federal para defesa pessoal eu posso perguntar você vai falar depois sobre isso como é que está a questão do porte porque tem aquela questão da Polícia Federal disparar o pessoal e mudar o porte o da Polícia Federal não falece comprovar que é de uma necessidade isso chegou a mudar em um dos decretos em 2019 invertendo o ônus da comprovação do solicitante e do delegado então o solicitante tinha comprovar essa questão de necessidade o ônus muda para o delegado justificar porque ele não concordou com a efetiva necessidade então é uma facilitação ele teve e para o CAC o que existe é um poste de trânsito iniciado que foi na verdade feito no governo Temer no governo Temer tem uma norma que é via decreto que autoriza que o CAC em trânsito entre o local de guarda e o local de treinamento convenção ou manejo de avalio e voltando pode estar cortando em uma arma iniciada em pronto esse é o decreto nesse momento a gente já começa a ver um crescimento no número de CAC que sugere que as pessoas viram ali uma forma de andar armada para o crescimento para além da polícia federal que colocava mais dificuldade várias vezes ao longo dos últimos anos tiveram normas tentando diminuir ainda mais esse regramento o que isso significa em algum momento veio um decreto que era independente do trajeto ou horário então antes se a polícia abordava uma pessoa às três horas de manhã eu vou levar tudo aqui no extremo tá gente três horas de manhã você fala cara não você está portando legalmente porque não tem público aberto agora a gente vê um documento de passar até mais de 24 horas isso acontece e acho que como categoria assim também os CAATs passam a usar mais essa questão do deslocamento de treinamento de competição que não diz que tem que ser no trajeto lógico isso não está presente na regra então de novo levando aqui no extremo você pode fazer Rio, São Paulo via Bahia entendeu então esse é o porte de trânsito ele não é um porte irrestrito teoricamente como é o da Polícia Federal que tem as suas regras mas se tem porte você pode fazer assim para ele com arma em pronto em uso mas ele é um porte que nos últimos anos é isso né ele é criado ali arma noticiada em pronto em uso arma curta velada noticiada em pronto em uso no governo do TEM mas ao longo dos últimos anos a gente foi vendo esse direito ser meio extrapolado essa questão do porte ele teoricamente tem essa limitação de par em trajeto entre local de guarda e local de treinamento que são manejo mas para a polícia vai ficando cada vez mais difícil de fazer essa abordagem é isso Rio, São Paulo via Bahia para o qual para o antilocamento do treinamento o policial fica uma situação complexa e que bom tá claro tá, tá se brigando isso aqui foi um outro exemplo de problema que a gente teve no exército por exemplo então a mesma pergunta retornou com universos muito diferentes então eu pedi eu fiz um pedido então olhando aqui o portal né a gente tem aqui um posto para 2021 de 1 milhão 660 mil reais e no outro pedido um custo de 20 milhões e aí eu pedi o aparecimento para o exército e eles explicaram apesar de ser a mesma pergunta que uma resposta eles deram mais restrita do que a outra então eu trouxe esse exemplo aqui para dizer que muitas vezes como eu falei tem questões ali de escolhas de extração que o pedido de esclarecimento resolve então esse aqui é o exemplo de uma outra boa prática que é abusem das perguntas qualitativas também sabe usem o serviço assim né lá e também como forma de esclarecer dúvidas principalmente nesse período de mais caos normativos que a gente viveu assim como é que o exército está interpretando como é que a polícia federal está interpretando a norma eu fiz isso algumas vezes com relação a a gente fez isso algumas vezes com relação a decisões do Supremo Tribunal Federal e por algum motivo a decisão foi tão clara a gente perguntava como é que vocês estão interpretando a aplicação dessa regra no caso de dados que parecem inconsistentes como foi esse último eles responderam e a gente entendeu o que cada o que cada resposta de fiscalização estava entregando então acho que no final de contas eu já citei todos esses pontos aqui né para os recorrentes replicar sempre o possível o texto esse pedido de esclarecimento que vocês mandam de recurso às vezes eu tento mandar um recurso mas normalmente pedido de esclarecimento no recurso às vezes eles dizem que não cabe assim que não é correção de dados não é correção sabe eles não negaram a informação que eu pedi então que você não pode que o esclarecimento é o recurso assim isso já aconteceu com a gente abre o nosso protocolo abre o nosso protocolo é sim o recurso tem um prazo mais curto né então eu sempre acho que vale mas já aconteceu com a gente algumas vezes a gente pediu esclarecimento no recurso e ele fala esclarecimento no recurso e eu acho que até burocraticamente talvez para ele seja um problema assim você pedir esclarecimento no recurso seu recurso ele já tem que passar para uma outra instância então se não foi uma negativa se é uma dúvida eles acabam pedindo para abrir outro sabe no esclarecimento nesse caso aqui que eu mostrei foi um pedido específico é outro protocolo então o pedido recorrente tentar replicar o máximo possível os textos os esclarecimentos qualitativos como eu falei eles não só são possíveis como eles são importantes para respaldar a pesquisa e a ausência de informação muitas vezes traz informações muito relevantes mesmo que pedir o feito da forma correta analisar criticamente a resposta como eu falei ali a gente recebeu um pedido da polícia uma resposta da polícia federal que claramente tem um problema ali usado não sei qual foi a estrafa que foi feita ali mas não falava correto era incompatível com a série histórica usar o acervo de lá então eu coloquei aqui o link mas eu acho que principalmente quando eu estava falando para construir série histórica o acervo de lá é um grande recurso assim e claro com medo cuidado na leitura da pergunta para garantir que você está pegando uma coisa certa ali mas é um recurso importante e no final acho que só um comentário tudo que foi colocado confere muito ao trabalho que Garapé fez desde 2019 às vezes outras organizações têm experiências diferentes eu já como eu falei em alguns momentos a gente conversou com jornalistas que tinham obtido bases de dados que a gente já tinha solicitado e não tinha recebido então esse tipo de resistência na resposta às vezes acontece sim então tem coisas que eu falei aqui que o Garapé não vai receber mas que talvez um outro canal em outro momento tenha acesso enfim vou parar por aqui para deixar a gente também ouvir vocês se tiverem mais alguma pergunta mas quem quiser também mandar e-mail é só notar que é isso gente alguém tem dúvidas comentários além do já tem uma pequena que você comentou da necessidade se tiver necessidade hoje se tiver necessidade a pessoa tem que provar ou quando se morrer não tem que comprovar nunca deixou de ter que comprovar o que mudou foi meio que esse ônibus de comprovação mas a última eliminar do ministro Edson Fachin referendada pelo plenário da estética agora em setembro endureceu novamente as solicitações via polícia federal uma outra coisa importante que eu já citei que ficou válido desde 2019 mas caiu nessa eliminar foi o acesso por CAC armas de calibre restrito então os fusis foram um passo parado de ser comprados olhando para frente eu acho que vai ter que ter um grande esforço de entender o que é essa legislação hoje tem muitos pontos que hoje são muito confundidos porque é isso eles vieram em mais de um decreto eles foram operados por eliminar do sistema tribunal federal em alguns casos o texto da eliminar em si ficou ambívio então você não sabe exatamente o que está valendo então acho que tem um grande esforço agora de olhar para tudo isso e entender entender de fato como está como organizar tudo isso mas no momento o cenário em relação aos fusis por exemplo é que eles não podem ser comprados é arma de um restrito não é eliminar a compra de calibre restrito que está aqui a TV não tem devolver a princípio não tem que devolver eu não sei te dizer isso aí é uma escolha do próximo governo as pessoas nesse momento tem essas armas legalmente essas armas foram adquiridas legalmente então retirar essas armas de circulação caso seja uma escolha passa por ou indenização enfim não sei te dizer o que vai acontecer porque o fato é que essas armas são legais as pessoas adquiriram e elas têm direito de argumentar por manter essas armas pelo tempo em que eles se registrem vai é uma argumentação distante quando você acha que o próximo governo deveria começar e já futurologia é futurologia como eu falei eu acho que o primeiro exercício é olhar para essas 40 normas incluindo as decisões do STF entender o que está valendo e entender o que interessa para o governo mexer e o que não interessa então você tinha uma regulação que funcionava antes ela era mais restritiva mas ela funcionava existia tiro esportivo no Brasil antes de 2019 existia manejo de avali no Brasil antes de 2019 então mas ainda assim você mudou a regra as pessoas adquiriram armas dentro da regra então não é simplesmente também falar não tem mais problema você tem que entender como encarar isso como é então por exemplo pelo que a gente vê a arma que talvez tenha sido mais comprada no Brasil nesses anos foi a pistola 9mm que antes não era permitida até a alteração da potência dos joules a arma mais potente que tinha sido comprada era a 38380 né a pistola eu resolvo a 38380 com a alteração a pistola 9mm que o espaço seria permitido e as pessoas compraram muita pistola 9mm tem uma discussão específica sobre isso o governo vai querer restringir de novo isso também ou vai querer restringir só o fuzil assim eu não sei mesmo eu acredito assim a gente não sei dizer percentualmente né mas todos os dados indicam que a maior parte dessas armas foram armas produzidas no Brasil e adquiridas no Brasil porque a gente tem alguns números de importação né então as importações sim subiram muito mas até por uma questão de custo é ao que tudo indica as armas mais compradas tanto o 9mm quanto o fuzil né que tem não sei se se pode falar não a gente tem quatro da Taurus é um é um 762 até por uma questão de custo eu imagino que esse tenha sido mais centrado assim e tem até uma questão das informações que a gente sabe sobre armas aprendidas né isso vale para além do que foi comprado agora do que foi comprado depois do que foi desviado de algo tipo seja lá qual forma é o que eu vou falar não tem a ver necessariamente com o CAC mas os dados que a gente tem de arma aprendida é também de arma majoritariamente de produção nacional armas brasileiras então esse padrão não parece ter mudado assim então minha suposição é que dessas armas todas compradas legalmente assim a grande maioria tem sido de produção nacional no caso do CAC provavelmente foi o modelo mais contrário sem ser a tal de informação sobre mas é isso é uma questão de custo né o CAC que foi esses anos acho que pode ficar acompanhado de uma coisa de reputação e olhando o CAC parece o campo mais administrativamente fácil de corrigir esse bom então a tributação é estadual então varia muito de estado para estado assim né você tem que comprar arma você vai comprar arma na loja geral do estado onde você reside né eu não sei se você pode comprar fora do seu estado tecnicamente acho que pode mas aí a tributação é estadual então alguns estados tem o CMS mais alto outros mais baixo não sei se tem como mexer nisso no nível federal quer dizer tem assim que tem né mas não é uma mudança simples não é uma tributação estadual sobre as armas a importação não a importação é federal que chegou a ser reduzido e aí o STF a redução da tarifa de importação mas de compra nacional mesmo de arma importada porque a loja pode importar e você compra mais importada na loja né ainda assim é essa estabilidade você estava falando que para a pessoa secar que ela tem uma limitação né de montar as armas ela pode ter em casa né aí assim esse controle feito ali nas federais mas aí que eu estava falando agora da questão de tributação me veio a pergunta e aí levando em consideração que tudo é uma bagunça do ponto de vista fiscal me veio o questionamento se talvez possa existir a possibilidade de uma pessoa estar com o CAC em um estado X ter aquele limite de armamento e conseguir legalmente conseguir mais armas por outro estado e aí pagar outro tudo bem esse controle é federal então o controle do CAC ele é feito pelo exército no SIGMA isso é nacionalizado então quando você vai registrar uma arma você tem que dizer em qual acervo você está registrando então mesmo que você tenha CR lá de caçador atirador e acionador você indicar em qual acervo está registrando e aí esse controle é nacionalizado então esse esse não esse não é um vídeo é o que o que pode é é tem o vídeo de o cara conseguiu uma arma em São Paulo outra no Rio e outra não porque não tem o registro ele é nacional tudo bem sendo informado pelo através do CIGECOP né então o sistema que eles vão para solicitar autorização registrar e tal então aí independe de onde compra você tem que pedir autorização de compra comprar arma fazer o registro da arma é nacionalizado como é que abaixa o rumo das armas se tem alguma assim isso nunca nunca vi é é é uma pergunta difícil de responder é a gente já fez inclusive para os estados a pergunta de como é essa notificação não é uma resposta muito clara é eu não tenho certeza se as turistas civis nos estados tem acesso direto aos sistemas para consultar é então não sei te dizer eu acho que a pessoa entende pelo então tem um jeito assim a situação mais óbvia é você ter a sua arma roubada por estar extraviada você vai na delegacia faz um boletim de ocorrência e informa e aí sim você mesmo informa olha essa arma não vai ser uma forma obviamente de se resguardar né essa arma não está mais no meu controle mas se o dono da arma diretamente não faz essa notificação aí te falar que eu não sei se tem uma forma muito clara de ser feito não não sei por exemplo se tem que notificar quem fez a apreensão ou se é o judiciário no caso da arma está envolvida em algum processo criminal porque se tem um processo em que a arma é prova a arma fica sob custódia na verdade do judiciário e aí só depois quando a arma não é mais útil que o processo ela é remitida para o exército e aí ela pode ser ou destruída ou redirecionada para o uso das forças de segurança né isso é possível também não sei em que ponto essa notificação é feita se não for pelo proprietário da arma eu acho que vai variar muito de quem está lidando ali com o caso uma vez eu peguei esses dados do FIUSCAC e a gente botava para aquela diretoria lá do exército deve ter sido mas provavelmente também deve ser menos do que o que a gente deve reportar é não sei suponho aqui teve alguns casos que o cara teve um caso em Goiás sei lá a função de foi que o cara perdeu um fuzil nove mil e duas diminuições perdeu o cara pode perder dez e vender isso eu acho que pode parar aqui como é que ele pode comprar já está comendo ah